O stand da Toyota no salão de Frankfurt, vocês estão vendo aqui a nova Hilux, a grade é diferente, aqui é a versão brasileira, os faróis também, essa versão é a diesel, aqui também detalhe tromado e a ponteira, tromado, vamos ver internamente. Algumas diferenças, volante, painel e também sistema multimídia, o câmbio aqui é automático, espaço para cinco lugares, vamos ver agora a traseira da picape Hilux, uma das mais vendidas do seu segmento, muito querida no Ceará. Hilux é uma das líderes de vendas do segmento de picape, não se sabe ainda quando vai chegar a nova Hilux no Brasil, mas especula-se que seja ainda no final deste ano. Aqui ao lado, a Polar Hilux, olha o tamanho desta roda. O carro que a Toyota traz apenas nos salões. A gente se encontra na próxima curva.